Para o pai precavido, ferramentas. Para o esportista, bola de basquete. Para o pai cozinheiro, panelas. Para o churrasqueiro, espeto. Para o pai agitado, energéticos. Para o dorminhoco, travesseiros. Para o pai vaidoso, loção pós-barba. Para o largado, vamos fazer a barba? Para o pai se emocionar, abraços. Para o filho economizar, talposo. Master Embalagens. Aqui na Master Distribuidora de Embalagens tem as mais diversas opções para a sua casa ou negócio. Marmitas, bandejas, copos, papéis, caixas, sacolas, sacos plásticos, embalagens de bolos e tortas. Máquinas de embalagens a vácuo. Faça-nos uma visita. Master Embalagens. Rua Conrado Clíber, 124 Conradinho. Máquinas de embalagens a Vone 3036 1011. Te interessou? Então não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo com o número que está na sua tela. E faça a sua simulação. Dom Imóveis. O seu imóvel está aqui. Comercial West. Desde 1960, oferecendo qualidade e excelência no atendimento, tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen. Seminovos revisados, com garantia e procedência. No setor de peças e serviços, uma equipe altamente capacitada, além da mais completa linha de peças e acessórios. Comercial West, Rua Azevedo, Portugal, 777, Centro, Telefone, 3621-3343. Você quer dar aquele talento em sua motocicleta? Venha agora mesmo para o Dia da Faraó. Peças, vestuários, consertos, revisão, manutenção e serviços em geral. Trabalhamos com as mais diversas marcas nacionais e importadas. Equipe altamente qualificada. Os Pia da Faraó. Avenida Nereu Ramos, 2185, Bairro dos Estados. Fone 3304-4048 ou 3304-4046. Oficina Mecânica São Bento. Serviços de torno, solda, fresa e manutenção em geral. Equipe altamente capacitada e especializada em máquinas agrícolas e mecânica pesada. Oficina Mecânica São Bento. Excelência em manutenção. Rua Mendes Sá, 125, Alto Cascavel. Margens da PR 170. Fone 362-401-12. Oficina Mecânica São Bento. O Super Saldanha está pronto para melhor lhe atender. Contamos com a qualidade já conhecida Cooper Aliança. Frutas e verduras pré-selecionadas. E o melhor pão da região com fabricação própria. E anexo ao Super Saldanha está a Lojinha da Gé. Com uma variedade imensa de roupas femininas, masculinas e infantil. Venha conferir. Estamos situados na rua Saldanha Marinho, 3188, bairro dos estados, no antigo Mercado Brasão. Com uma variedade imensa de roupas femininas. Bom dia, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuá. O programa mais fandangueiro do estado do Paraná. O Rancho de Chão Batido, pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuá. E nós estamos aqui no Cidade dos Lagos. É um lugar muito bonito, por sinal. Aqui um ponto turístico de Guarapuá. Hoje com gaita nos punhos, hoje aqui. Vou te contar uma coisa, viu? Na quarentena tem que usar muita cordeona, velho. Tá bom? Vamos abrir a parte musical do programa. Pra matar a saudade, não é? O porca-véia já se foi, já tá no andar de cima. E essa música é muito linda, muito fandangueira essa música. E atendendo bastante pedido. Vai lá pro Mato Grosso, Rio Verde. Com a música do porca-véia sentado sobre um arrelho. A música do porca-véia sentado sobre um arrelho. A música do porco-véia sentado sobre um arrelho. A música do porca-véia sentado sobre um arrelho. A música do porca-véia sentado sobre um arrelho. Quem chover canta aí Bata um coquinha corcorreia Não há mais prazer Em cima pegar a estrada Pegar em dentro pro plano Quero ouvir Bata um coquinha corcorreia Não há mais prazer Em cima pegar a estrada Pegar em dentro pro plano Eu nunca encontrei perguntas Que eu não achasse resposta Se não dá pra ir de frente Sai o som rindo de costa Achou bem lindo um crinudo Quando vem cemado de ano Só pra ver no longo dele Sobre o lar minha baralha E um potro escondendo a cara É bravo de se entender É madeira que não lasca É um osso do mundo branco É madeira que não lasca É um osso do mundo branco Bata um coquinha corcorreia E uma escena mais pensada está E em cima pegar a estrada De carregar o corrente E quando eu não for nela Esmantar em qualquer ladinho Eu quero ficar na terra Sentar no som rindo de costa Eu quero ouvir Bata um coquinha corcorreia E uma escena mais pensada está E uma escena mais pensada está Eu quero todo mundo branco E uma escena mais pensada está E uma escena mais pensada está Caminados, quero mandar o meu abraço. Aí você está vendo o barulho da cachoeira aí, coisa linda, né? Uma barbaridade, né? Muito bonito lugar, por sinal, aqui. Daqui nós estamos transmitindo o programa O Rancho de Chão Batido, como de costume, todos os sábados, nesse horário, das 11 até as 12h30. Meu abraço a todos os empresários de Guarapuava, os nossos parceiros comerciais, né? Queremos mandar o nosso abraço a todos. Com o nosso carinho. O nosso muito obrigado pela confiança para vocês, que são nossos anunciantes do Rancho de Chão Batido. Enfim, em toda a programação da TV Araucária, canal 18 de Guarapuava. Um forte abraço para o pessoal aí do Jardim Aeroporto. Também mandar um abraço para o Wilson Guarda, aí no Batel. E também seu João Itararé, um grande abraço. Também no Rio de Janeiro, um abraço para Rosa Gomes e a todos os seus familiares, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para a música. Aqui é pouco papo e bastante música. Eu vou para o intervalo comercial e vou deixar aí o grupo eco dominando. E na sequência nós já voltamos. Olha vocês! E na sequência nós já voltamos. 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 E não esqueça outra parte Para honrar a descendência Pois muda aquilo que muda Muda só nas aparências E interno, bronze, de praça Viva uma marisca-veresca Não esqueça outra parte Para honrar a descendência De tudo aquilo que muda Muda só nas aparências E até no toque da gaieta vive A raiz da gerença Quem é aquela China que eu lê? Minha amiga, parceira Angelita Já foi embora um momento aí Obrigado, gente do tempo Tomou no coração do eco do Milão de Munginho Obrigado, senão é você jantando aqui, né? Obrigado, gente do tempo Que bom, gente do tempo Esse eu te chamo de grosso E me bate a passarinha Argila do mundo novo Tem a mestra da linha Com a voz de carguessinha Que bonito Rio grande, perro de porro Quatro patas de cavalo Quem deu, quem deu esse vento? Esse vinho apontado Eu canto porque me agrada Este é meu timbre de calor Paláquia do mundo novo O que eu não me diverti? Bom, gente do tempo Eu não me diverti Eu não me diverti Tomou no coração Eu não me diverti Ten a mestra Eu não me diverti Eu não me diverti Música Estética e bem-estar é com as terapias associadas. Acupuntura para parar de fumar, dores na coluna, sequelas de AVC, pressão alta e ansiedade. E mais, acupuntura em grávidas para alívio de enjôos, dores na coluna e ansiedade. Jato de plasma para retirado de verrugas e marcas de expressão. Treinando e capacitando profissionais com os terapeutas Fabiano Maia e Márcia Cristo. Rua Capitão Frederico Virmont, 2700 Santa Cruz. Anexo à Policlínica Fisioclin. A Sandre Agro Insumos agora está em novo endereço. Uma rede de lojas com mais de 20 unidades e 3 mil itens para melhor atender você, amigo produtor rural. Em nossa loja, você encontra sementes e fertilizantes, defensivos agrícolas, medicamentos veterinários, arames, potas. E toda a linha para atender os ramos de pecuária de leite e pecuária de corte. Com uma equipe técnica treinada para atendê-los, a Sandre Agro Insumos tem a experiência em fortalecer soluções inteligentes para o produtor rural. Sandre Agro Insumos, Rua Corrado Clíber, 98, no Conradinho. Miqueleto Madeiras, tudo em madeiras. Madeiras brutas e beneficiadas. Vigamentos aparentes. Decks. Portas, forros, assoalhos, rodapés, pergolados e fachadas. Tudo para a sua casa. Miqueleto Madeiras, BR277, quilômetro 341, ao lado da Codapar. Comprar barato é pra lá de bom. Gabriel Supermercado tem a solução. Aqui você encontra de tudo. Uma equipe treinada para melhor atender você, cliente, amigo. Venha nos fazer uma visita e aproveitar nossos preços. Gabriel Supermercado em dois endereços. Avenida Aragão de Matos Leão, Jardim das Américas e Avenida Bandeirantes, na primavera. Gabriel Supermercados, o endereço da sua economia. Vem pro Gabriel Supermercado. Marmoraria São Tomé. Classe beleza ao seu alcance. Aqui você vai encontrar tudo em mármores nacionais e importados. Granito, quartzo e pedras decorativas em geral. Venha e faça-nos uma visita. A Marmoraria São Tomé fica na rua Jorge Alves Ribeiro, número 652, no Conradinho. Telefone 3624-1818. Marmoraria São Tomé. Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia. Areia, pedra, pó de pedra e areia industrial. Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade. Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497, próximo ao loteamento João Gelinski. Ferreira Depósito de Areia. Mecânica do Gerson. Na mecânica do Gerson você já sabe. Seu caminhão tratado com muito carinho. Profissionais capacitados em toda a área. Motor, caixa de câmbio diferencial, freios. Trabalhamos com todas as linhas. Ford, Volkswagen, MAN, Mercedes-Benz. Vem para a mecânica do Gerson. Rua Sebastião de Camargo Ribas, 121, bairro Industrial Guaratu. Telefone 3624-6754. Mecânica do Gerson. Seu caminhão em boas mãos. Novidade em Guarapuava. A mais nova opção em tintas na cidade. Marcas de qualidade. Souvenir, Renner, Sherry Williams, Farben e mais de duas mil cores. Tudo que você procura do início ao fim da pintura, você encontra aqui. Tintas Guarapuava. Faça-nos uma visita. Avenida Manuel Ribas, 4228. No Conradinho. Telefone 3304-8904. Ou WhatsApp. 98855-8579. Tintas Guarapuava. Tintas Guarapuava. E já de imediato, eu quero mandar um recado para você que tem sua cordeona, precisa de um pequeno reparo, precisa de uma afinação, essa coisa toda. Então você procura pelo Zia Santana Especializado, aí no bairro da Primavera. Tá bom? Tá dado o recado? Então tá bom. E a próxima música eu quero mandar para o pessoal da live. Um abraço para o pessoal da live de todo o Brasil, do Paraná e de todo o Brasil que acompanha a nossa programação. Para nós é uma honra muito grande o pessoal da live acompanhando a nossa programação. Para nós é uma alegria muito grande, tá bom? E a nossa audiência cada vez mais crescendo uma barbaridade. Cada final de semana que passa, a nossa audiência está aumentando cada vez mais para nós. É uma alegria muito grande o nosso carinho, o nosso muito obrigado do carinho da audiência, de cada um. De você do estado do Paraná, você de Guarapuava e de toda a região e de outros estados também. Tá bom? Vamos fazer o seguido, vamos para a música. Aqui é pouco papo e bastante música. Isso mesmo produção. Vamos trazer aí o grupo Som do Sul, dobrando os pelegos. Bebou a cavalo de Malicuí, se Deus quiser. Gosteando a cerca, com a alma presa no chamamento. Bebou a trote, no cirigote desfigateado. Que embora curto, grudo crinudo do meu costado. Saiu garreado, defeito, enfado, abrindo picada. Sujo de terra, mundo nas regas, chapéu finrado. A volta vem e os caraveiras se cegam. Tendo por perto, os vagafeios do outro lado. Devagarzinho, se afirma o tranco, olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai. Devagarzinho, se afirma o tranco, olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai. Bebou a cavalo de Malicuí, se Deus quiser. Gosteando a cerca, com a alma presa no chamamento. Bebou a trote, no cirigote desfigateado. Que embora curto, grudo crinudo do meu costado. Saiu garreado, defeito, enfado, abrindo picada. Sujo de terra, mundo nas regas, chapéu fincado. A volta vem e os caraveiras se cegam. Tendo por perto, os vagafeios do outro lado. Devagarzinho, se afirma o tranco, olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai. Devagarzinho, se afirma o tranco, olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai. Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai. Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai. Bebou a cavalo de Malicuí, se Deus quiser. Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai. Vou te contar, vou te contar uma coisa. Mas logo passa, viu? O Paulo aqui anda mesmo ururu ultimamente, viu? Porque a namorada dele parece que foi lá para o Paraguai, viu? Foi embora, viu? Só vai voltar depois da pandemia, viu? É, te contar uma coisa. Mandar um abraço para os taxistas. Também aos motoristas de caminhão. Um abraço aos mecânicos. Também a todos meus amigos fazendeiros, pessoal dos sítios. Também os patrões do CTG. Toda a patronagem do CTG. Um grande abraço. Um abraço, Miguelzinho da Cordeona. Vamos fazer o seguinte. Pouco papo e bastante música. Vamos trazer mais gaitaço. É isso mesmo? Vamos fazer o seguinte. Chegando mais um grande sucesso aí. Vamos deixar aí o grupo Quero Quero. Eu vou para o intervalo comercial. E na sequência tem muito mais. Eu sou do tempo que o homem que era bem homem peleava com o lobisomem e atracava nas mulheres. É o trancor é a fronteira, gente. Quando o gai inteiro estramela a presilheira. Nesse trancor é fronteira. Acho um jeito de bailar. Gosto da marca. Ele arrega-se de boiando. Chira que saia se olhando com ganas. E veia que há. Eu sou do tempo que o homem que era bem homem. Pelhaco, o lobisomem e atracava nas mulheres. E o verso assim que empurra sempre pro postado. Que eu sou negro desconfiado se não sei que bicho é. Chora, cordeona. Chora, minga no compasso. E no meu braço eu levo uma flor do rincão. Não vai vender misturar o feijão com a massa. Eu chego até a sagraça com pena de coração. Chora, cordeona. Chora, minga nesse embalo. Quando meto meu cavalo nunca deixo pra depois. Já que a morena se agradou do meu café. Depois que eu atolo um pé. Mordo, vem se atola os dois. A noite velha se desmancha no garreio. Sigo firme no floreio. Só desnobrando a perganta. Mais entonado que o garmiceu lá das casas. Já baleado de uma asa. Dê tanto samba com fanta. Se tu me queres, desnobro de veredas. O cabeceta do zoninho corre a mora. Daí então já saímos bem comprando. Que o gancho por mais estante fica perto nessa hora. Chora, cordeona. Chora, minga no compasso. E no meu braço eu levo uma flor do rincão. Não vai vender misturar o feijão com a massa. Eu chego até a sagraça com pena do coração. Chora, cordeona. Chora, minga nesse embalo. Quando meto meu cavalo nunca deixo pra depois. Já que a morena se agradou do meu café. Depois que eu atolo o pé. Mordo, vem se atola os dois. Vem se atola os dois. Chora, minga no compasso. Pai. Segundo. Mamãe. Vamos falar de nós. E a bronca um saca e vem os bonitão E a bronca um saca e vem os bonitão E já da buena que sabe onde os bichos vão E já da buena que sabe onde os bichos vão Nós animemos o baile, bailando em bailão Crabemos o facão no corpo e batemos o gavrão no chão Nós animemos o baile, bailando em bailão Crabemos o facão no corpo e batemos o gavrão no chão Nós fizemos casamento Coisa linda, é Trinta é separação A última foi a minha, mas já casei de novo Nós fizemos batizado Pra ninguém morrer pagão Curitinho criado com a vó É bocão, é bundão E macho que desruinhe a cara Eu desasco num tapão Não leva lá, sem preconceito, mas aqui é tudo espada Eu sou tacão E abram cancha que aí vem os bonitão E abram cancha que aí vem os bonitão E de anabuena que sabe onde os bichos vão E de anabuena que sabe onde os bichos vão Nós animemos o baile, bailando em bailão Crabemos o facão no corpo e batemos o gavrão no chão Nós animemos o baile, bailando em bailão Gravemos o facão no corpo e batemos o gavrão no chão Nós toquemos em CTG E até em CTzão E você acha que nativista aqui no Harmonia Leva pro teu comício Nós mudemos a eleição Se inventar de morrer Manda chamar os bonitão Em velório que nós toca Morto o sarta do caixão E abram cancha que aí vem os bonitão Obrigado E abram cancha que aí vem os bonitão A mamãe sempre disse E de anabuena que sabe onde os bichos vão E de anabuena que sabe onde os bichos vão Nós animemos o baile, bailando em bailão Crabemos o facão no corpo e batemos o gavrão no chão Nós animemos o baile, bailando em bailão Crabemos o facão no corpo e batemos o gavrão no chão Se inscreva no canal 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 E aí E assim, aqui desfila no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí